Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, estou de volta então aqui com as raspadinhas da sondagem do canal, a mais votada que foi a Kia 20 vezes. Entre as opções estava 20 vezes, presentes de Natal, a grande sorte, que eu tinha colocado, não é? Essas três que falei, vocês votaram na 20 vezes, vamos ver então se me dão sorte e vou raspar para já aqui com uma moeda de rainha de Inglaterra, vou raspar com esta estrangeira enquanto não chegar do canal. Raspadinhas de Portugal. Ok, vamos lá então aqui a ver. 20 vezes, a ver se me dá sorte esta moeda da rainha de Inglaterra. Ora, este é 018, vamos lá ver. Este papel não vem nada fácil raspar, estas 20 vezes, estas 9. Ora bem, 26 e 21, podemos ter também 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes ou 20 vezes o valor indicado. Vamos lá ver. 15, 14, não é igual. Vamos lá ver se me desfortuna aqui. 31, 24, 32, 32, 13, não é igual. Parece que esta até agora nada. A probabilidade aqui é 1 milito de premiada em cada 3,71. Portanto, tem que ter 4 pelo menos para ter uma premiada. Vamos lá ver se está dentro das probabilidades. Não. Vamos lá ver se está dentro das probabilidades. Não. letras diferentes. Vamos verlaughs a 150. Também mais ras Toolsmamere72. Vamos ver agora, 017. Pessoal, deve ser um like Já se inscreveu no canal, vá lá Estou cá aí a fazer o like E a inscrição no canal A ver se me dão sorte 30 E 21 13 24 17 Ah, 29 Mesmo, mesmo, lá 18 Olha, este papel está tão difícil raspar Que eu tenho que estar aqui Forçar Vamos lá ver Se tenho sorte 11 19 30 Muito bem Pessoal, 30 Vocês fizeram like e inscreveram-se no canal Muito obrigada Quando eu digo isto, pá Somos 10 milhões em Portugal Mas estrangeiros lá fora Estrangeiros lá fora são Também muitos Portugueses, inclusive Estão no estrangeiro Queria eu dizer Estou a cá e inscrever-se Acho que somos muitos E também o pessoal do Brasil E também o pessoal do Brasil Que se tem inscrito no meu canal Brasil Vamos lá Estou aqui a escrever-se Toda a gente 5 euros Letra M Letra M Cá está Letra M É 5 euros Vamos ver agora Aqui A 016 23 E o número 11 12 12 Quando é assim, pessoal 16 13 13 13 Ou 13 13 Ou 13 Conforme a terra aí Que vocês estejam 22 Não 23 Sai o 22 E o mesmo lado Tremado Ou é o número baixo Ou é o número assim 31 Não era isso Que eu queria 14 E o 26 Bem Este aqui Não tem prémio Nem os multiplicadores Porque agora os multiplicadores É um x tão grande Muito diferente Das antigas Por isso Convém-nos para tudo Para verem bem Não sei bem a quantidade De raspadinhas Para parar o lixo Para meadas Bem Por último Vamos aqui ver A 019 Agora convém-nos Que esta Também tivesse aqui Os multiplicadores 2 5 10 Ou 20 Vezes Vamos lá Vamos ver O 26 E o 12 Número 30 18 18 19 19 24 32 3 Número 11 15 18 20 23 13 ou 13 não tem prémio como vocês estão a ver litra C, litra D prémios superiores a 150 euros também mais rachos pessoal, muito obrigada por assistirem, se gostaram deste vídeo, façam like e inscrevam-se no canal fechando já vou botar a todos e até ao próximo vídeo foram investidos aqui então foram investidos aqui 8 euros e tenho aqui a litra M que me deu aqui 5 euros de retorno com o número 30 ficamos aí no prejuízo de 13 euros pessoal, muito obrigada então mais uma vez por terem assistido se ainda não são inscritos inscrevam-se no canal façam like deixem ficar os vossos postos, comentários e seus dois 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 Obrigado.